Oi gente, hoje eu vim falar sobre a série Teen Wolf, que já tem vários 10 momentos de Teen Wolf aqui no canal E eu nunca falei necessariamente sobre a série Então, bora falar sobre a série? Bora lá! Então é isso aí, gente, se inscreve no canal, curte o vídeo e bora lá! Bom, Teen Wolf vai narrar aí a história do Scott, que é um menino, no primeiro episódio, que ele é mordido por um lobisomem E acaba se transformando em um lobisomem, porque é um lobisomem adolescente Então nisso, a gente vai vindo a história do Scott, mais sua turma Enfrentando aí alguns inimigos durante a sua estadia na escola, né? E o meu personagem favorito nessa série é o Stiles, e pra mim foi uma facada no coração Que na última temporada ele apareceu tipo 3 episódios, porque agora o Dylan tá famoso, né? O Dylan faz filmes importantes, o Dylan tá na vibe de cinema, ele não quis mais a série Esse é o meu Guilty Pleasure, gente, um doce, que eu tenho vários Mas eu adorava o Stiles na série, adorava ver a relação do Stiles com o Scott Amo muito esses dois, tipo, muito essa amizade dos dois Os dois ser como irmãos E a série, ela é bem engraçadinha, sabe? Depois de um tempo ela tentou ir pra um negócio sério Tentar se levar a sério, não rolou Quando ela era na vibe mais engraçadinha, tava melhor, tá? Teve uma temporada aí que ela tentou chegar toda imersiva na seriedade Que eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo com o Tim Wolf? Esse não é meu Tim Wolf Porque Tim Wolf era super divertido de assistir, era super engraçado Era brincalhão e tal Mas de vez em quando tocava num negocinho sério Mas não era totalmente séria, nem totalmente divertida Era um mix Mas a série é bem legal A cada temporada vai... a mitologia da série vai crescendo mais E é muito bacana de assistir Eu gosto muito da série É aquela sériezinha assim que você... sabe seu Guilty Pleasure? Se você quiser aumentar seu Guilty Pleasure Vai assistir Tim Wolf É bacana E a cada temporada a história vai crescendo E vai tendo mais criaturas estranhas A minha temporada favorita... é qual? Acho que é a terceira temporada A terceira temporada foi muito boa Ela tocou... foram... a temporada foi dividida em duas E foi muito legal Ver essas duas partes parecendo ser temporadas distintas, né? Cada uma temporada, mas na verdade é uma só E é muito boa a terceira O final da terceira, assim... chorei um pouquinho? Chorei com o finalzinho ali de um personagem Mas foi muito legal ver um personagem ali Que eu amava ser transformado em vilão E esse... esse é à toa rasa, né gente? Não é à toa Dá pra dar spoiler, né? Mas é isso aí, gente Se você já conhece Tim Wolf Já deixa seu like Já propaga esse vídeo pros seus amigos Tim Wolf já acabou A série teve seis temporadas A série começou com 10, 12 episódios Depois foi crescendo Preferia que tivesse continuado no 10, 2 episódios Hoje em dia eu tô sem saco pra ver série Com mais de 15 episódios Acostumei com séries menores Mas é isso aí, gente Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Obrigada por assistir o vídeo Beijo Tchau, gente Assiste meus outros vídeos aqui relacionados a Tim Wolf Que tem vários Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.